Música Entre as instituições de excelência do país está o Hospital Vila das Serras e eu converso agora com o gestor da instituição que vai contar um pouco sobre essa gestão de qualidade da instituição. Eu converso agora com Wagner Neder Issa. Doutor, explicando sobre essa gestão de qualidade, como que a instituição oferece apoio, serviço de qualidade para os usuários? A instituição agora no seu 14º ano de vida sempre se preocupou muito com a questão qualidade, com a questão segurança nos serviços que a gente presta ao nosso usuário. Há disponível atualmente uma série de metodologias cuja finalidade é trazer qualidade ao serviço de saúde. E o hospital então, ele decidiu, foi uma decisão estratégica em nível do conselho do hospital, que o hospital devia ser submetido a diversas metodologias que são existentes hoje para que ele pudesse se aprimorar na questão da qualidade. Primeiramente, nós percorremos o caminho da ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação, na qual nós fomos acreditados nível 3. Nós também abraçamos a metodologia canadense de acreditação e fomos acreditados nessa metodologia internacional, que é a metodologia canadense, que se preocupa com a qualidade e principalmente com a segurança do paciente. E também tivemos a oportunidade de percorrer e trilhar os caminhos da metodologia do Prêmio Mineiro da Qualidade, no qual nós tivemos a nossa certificação máxima também no Prêmio Mineiro da Qualidade. Doutor Wagner, o que o Hospital Vila da Serra tem contribuído para a comunidade médico hospitalar? O Hospital Vila da Serra se propõe a dividir a experiência que ele tem adquirido com os demais hospitais. Então, nós somos um hospital aberto, a gente recebe mais de 30 instituições hospitalares aqui anualmente, que vêm fazer ao hospital visita de benchmarking através do nosso Escritório da Qualidade. Eventualmente, a gente recebe gerentes de outros hospitais que vêm aqui partilhar as experiências desses outros hospitais, mas aprender também a nossa experiência com os nossos gerentes em determinados pontos específicos. E o hospital, anualmente, ele faz um simpósio de qualidade, onde a gente publicamente mostra a nossa experiência nas melhores práticas e convida também a pessoas de fora do Brasil inteiro e até do exterior para participar e trazer a experiência para dividir com a comunidade médico hospitalar do Brasil. Legenda Adriana Zanotto